Oi gente, tudo bem? Áudio cortado novamente e ignorem isso de novo. E aí, vocês? E aí, você vai... Tem dois passos. Mas o mais fácil é você ir no Pinterest. Para carregar. Vim aqui pesquisar... Qualy Tutorial. Ai não, errei gente. Qualy Tutorial. Espera carregar. Aqui tem. E aí, você vai ter várias. Tem várias. Tem várias. Tem várias. Mas eu vou escolher essa. Que eu recomendo é essa. Você vai dar muito certo. Eu não sei. Você vota no Capcute. Você vai colocar o Verlei. Você vai nas fotos. E você coloca... E você coloca... E você bota na tela inteira. Tá? Você coloca no vídeo inteiro. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui. E vão colocar um que você goste. No caso... No caso, eu vou procurar um aqui. No caso, eu vou procurar um aqui. No caso, eu vou procurar um aqui. Ai, desculpa. Vocês vão colocar essa foto branca. Vamos botar na tela toda. Colocar no vídeo inteiro. De novo. Segundo um blend. E aí, o Verlei vai ficar assim. E vocês vão diminuir um pouco. Para não ficar muito... Ficou assim. Ficou assim. Meio assim. E vamos voltar de novo nessa Verlei. E vamos diminuir um pouco. É isso aí. E gente, ó. Ficou assim. Não fica muito bonito. Mas se vocês quiserem, vocês podem... Vem aqui e ajustar. E vocês colocar os negócios aqui. Para ficar uma boa qualidade. Por causa do Sharpen. É muito bom. Aumenta a qualidade. Você botar um pouco de Grain aqui. Aumenta. Deixa a qualidade melhor. Se quiser, você pode aumentar isso aqui. O contraste. Fica bem bom. E gente, ficou assim. Ficou meio... Não ficou muito bom, mas... Assim, até que eu gostei. Então, gente. Foi isso. Tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.